E aí E aí Ela sucumbiu Acha a Babi Qual é, qual é mano Aí Fala Oi A garota ta ai, aquela garota la O Onde cabelinho rosa Pera ai Babi, Babi Pisão pai Ué, a Babi ta ai mano Babi? Sim Vou ver aqui O nome era o que cara, eu só quero falar com ela Acho que não ta aqui não Já é, já é, nós estamos Valeu, valeu O Gabi ta me esperando aonde E aí família, nada É nada É nada Que isso Filho de uma puta Para de falar merda ai O arrombado Caiu em pé a manobra Praça Vamos pra praça Vamos pra praça lá O Gabi ta na praça O Gabi ta na praça Nossa Ai Meimei me ajuda Meimei me ajuda Me ajuda Ta morrendo Ta morrendo Ta morrendo Você praticou o VDM. Ô, quem tá acessando o meu baú aqui? Ô, filho da pô. Ô, pai, olha o VDM. Sai do meu baú arrombado. Me ajuda, meu irmão. Ô, pai, tá agravado, hein? Cocudo! Cocudo! Caralho! Me ajuda, Cocudo. Ô, pai, olha o VDM, hein, pai. Tietro, vai entrar no carro. Não, cara! Vamos, Cocudo! Vamos, Cocudo! Sai daqui! Oi, a arma tá na cara. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Oi, Cocudinho! Olha a Ferrari, pai. Me dá, meu Ferrari. E eu, da Spyder? Oi! Tá, Cocudo, só pra lá. Tá a fim de fazer umas corridinhas aí? Não. Dá pra fazer, pô. Tem 50 PTR aí, dá uma graninha boa. Mas eu não quero não, mano. Já é, pô. Ei, Dalambo, tu quer? Bora! Bora! Tá, pai. Ô, pai. Mano, deixa eu fazer o ruling aqui, cara. Não, vai roubar meu carro, é sacanagem. Eu vou tocar, Cocudo. Não mata, mata o Cocudo. Não mata o Cocudo. Não mata o Cocudo. Eu vou tocar. Você vai ver, seu filho da... Tá meio desmoronizado aqui. Cala a boca, sim. Vem aqui. Vem aqui. Pediu braça. Vai tomar arão cu, pô. Só tem bairro. Vai tomar o Zé Cuco. Vai tomar o Zé Cuco. Sai de perto de mim, ô, Motocudo. Fica de uma puta. Ó o outro mamãe. É no seu do Motocudo final. E Flamenguista, véi? E Flamenguista, véi? Ah! Respeita o Mengão, caralho. Respeita o Mengão, porra. O Pitbull tá na pista. Sai de perto de mim, sai, 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 sai. Cala a boca. Sai de perto de mim. É Vasco, filho. Vai pro Flamenguista. Aqui é a troca do Paranácio da Lube, filho. Ó o outro. Magulho é Flamengo. Olha esse seu chinelo, véi, aí, com essa meia rasgada. Caralho, o que você tá falando aí, ô... O chinelinho do Peter Pan do caralho. Tem coragem de andar desse jeito aí. Cala a boca. Moleque doente, porra. Tá jogando na cara. Sai de perto de mim, ô, careca filho de uma puta. Arrombado, fudido. Tá meia rasgada, véi, aí. Olha só as algema na mão ainda. Tem por cima é bandido ainda. Tem que ser pobre mesmo, viu? Mas é bandido mesmo. Ai, ai, ai. Vai se fodeu. Thank you, sir. Caralho, sai de perto de mim, moleque. Porra. Cara, vou pensar que eu sou teu amigo, porra. Pô, mano, você nem mandou sal. Você é muito desumido, cara. Eu quero que você se foda, arrombado. Você é muito desumido, irmão. Você é muito desumido. Vai virar hashtag, sua merda. E aí, olha a minha rasgada aí, ó. Ai, robofop. 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 Vai tomar no cu, seus bostas. Vai se fodeu, seu otário. Filho de uma... Sai dessa porra aqui pra tu ver, então, seu robofop. Ai, 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 robofop. Bora, Gabi. O fio é o banchinho. Bora, chefinho. Bora, chefinho, pelo amor de Deus. Sai, carecas. Ô, mecote. Ô, mecote. Ô, mecote, sai, ó. Só onde você virou agora. Ô, mecote, você tá zara ali na suite aí, ó. Ô, mecote, hein. Só gostoso. Ô, mecote. Ô, mecote. Ô, mecote. Bora, me tira daqui, mano. Me tira daqui. Bora, bora. Me tira daqui. Me tira daqui, mano. Bora, kuque. Estranca essa mata aí. Duco, mecote. Ô, mecote. Ti ta me trocando, mecote. Oi. Calma aí, cara. Sai. Ai, tá me trocando, mecote. Eu me tiro daqui, mano. Por favor, mano. Ô, mecote. 胡oto. palate. Ah, não me. 小 Si disse, eu te mito. あの menu. O que você que tá me danando com ela? Can deisu? É. Um dente de olhar sempre é preciso é o que mantém os irmãos ricos É o seguinte aí, geralmente quando os problemas aparecem... Deus do céu. Que que aconteceu vei? Um cocudo de 14 anos sempre deu uma arma vei. Isso aí é o... Ele é o cocudo. Para de gritar aí, arrombado. Que que ia te dar? Pegaram o carro pra ir atrás de nós Cadê? Para aí, desce aí Desce aí, mano Deixa eu ir no P1 Deixa eu ir no P1 aí, amigão Deixa eu ir no P1 Tá querendo demais, hein, Cocudo Ei, pega a minha aqui, Mekode Pega aqui, Mekode Pega aqui, pega aqui Me dá esse carro aí, então, mané Vem, Gabi, vem, Gabi Quero andar nesse carro de pobre, não Vai, é tua, é tua Bora, bora, bora Trapa do Cocudo, trapa do Cocudo Mentira, mentira Que isso aí, Cocudo Que que você matou os caras ali, Mekode Que que eu matei? O cara mandou tomar no cu, porra Tá maluco Não aguento ver isso, não Bom, você tem bala de fajuto aí? Não Ô, Mek, deixa eu ver pra mim Oi? Uma arma aí pra mim Não, você que tá com esse... Cadê o cara do ano desse carro aqui? Tá aqui, tá aqui, não, P1 Tá aí, tá aí Então, tu arruma arma pra nós não, mano Boa, arruma o quanto tu quiser Tem fuzil, tem fuzil Moço, me dá uma arma, moço Por gentileza Ou só bala de fajuta, tá bom Porque eu tenho uma pistola Vai na minha casa aí, marquei minha casa Vai lá, vai lá Tem fuzil? Tá aí de que, Gabi? Sério Caralho Nossa senhora Os caras aqui é pica, tá bom Você é um bom P1, hein Os caras aqui é malher, hein Nossa Meu Deus, acabou Ah, não Manobra, manobra Ah, não Não tem como virar o carro, não? Ah, não Puta, que pariu, Maycode Ah, não Porra, Maycode Nossa senhora Não, mano Cala a boca, porra Não, namora Você é braço demais, viado Muito ruim esse cara, Zé Aê, aê, maluco Aê Parou ali, parou ali Parou aqui Vai dar merda aí, amigo O cara Ah, o cara é o quê? Sei lá, deve ser Fax aí, ó O portão Tem carro ali dentro Caralho Matou o cara ali, mano Oi Oi, quem que é aí? Quem que é aí? Quem que é aí? O I Love não tá aí não I Love não tá aí não Tá não, tá não Certeza? Fala que é o HG, viado Calma aí, calma aí Aquele maluco tá com vocês? Não Tá não, tá não, tá não É só mais aqui Ei, soltão, ô, soltão Consegue desvirar meu carro aqui Rapidão pra nós, velho? Tá aqui na rua do ensinamento Ah, peraí É o HG aqui, viado Ah, peraí, peraí Desenrola de bola o carro ali, mané Pra deixar nós forte Capotei ali sem querer Tava passando um gatinho Aí, porra, não ia matar o gatinho, né? Vem cá, vem cá Peraí Me solta, caralho Vem cá, viado Vem cá o caralho Me agarra não, porra O que que você quer? Não quer presentinho, não? Hum Tem que ir Eu quero Dá um PT pra você Por que só pra ele? Eu quero também, moço Eu tenho PT já, mano Passa pra ela Toma Bora, 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 caralho Bora ali, bora ali É na rua do ensinamento aí, tá ligado? Desvira lá e traz o carro, HG Desvira lá e traz o carro Pode levar Fechou, fechou Desvira e traz aí, demorou? Me chama aqui Pode deixar que eu vou trazer, mano, o carro Entrei no P2M, Cod, vai Oi, tudo bom? Entrei, vai Colega Vê se tá aberto aí, vê se tá aberto aí Qual é, cabeção? Tá me ouvindo aí? Tô Tô Assina a Gabi, filho da puta Vai tomar no cu, caralho Vai se fuder, pô Vai se fuder o seu cu Beijo são aí, otário Tá bom, que eu vou se fuder então Ó, tu não me mata não, hein? Ó Fala na boca, porra Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí Entra aí Entra aí, entra aí, caralho Entra aqui Eu, eu, eu Entra aqui Não Entrou Entra aí, entra aí, mano Ô, se tu me matar, eu vou ficar puto, ó, meio Não, eu vou ficar puto, não Qual é que é o meu nome aqui na cidade online? Sei lá Michael Marx Eu tenho 25 anos Cadê a garota? Opa Tá com o cara da Ferrari, tá com o cara da Ferrari Ih Roubaram ela Cadê ela? Caralho, nós temos que estar atrás dela, mano Ué, tu não assina ela, o cara vai lá assinar ela Cadê? Dá metagame aí pra nós achar ela, mano Dá arma aí, dá arma aí Cadê? Onde ela tá?